Esse vídeo está sendo feito em parceria com LigaMagic.com.br, o maior site de marketplace do Brasil. E no mês de novembro, a cada R$100 em compras no site, você ganha um cupom para participar de um sorteio de 70 kits de pré-lançamento da nova coleção A Guerra dos Irmãos. E, utilizando o código PLANINALTA, você dobra o valor das suas compras, ganhando assim mais cupons e tendo aí mais chances de ganhar nesse sorteio. Acesse o site LigaMagic.com.br, confira os preços das cartas e produtos selados nas melhores e maiores lojas do Brasil e ainda participe de uma promoção que pode fazer você ganhar vários prêmios. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, o segundo vídeo de análise dos decks de Commander de A Guerra dos Irmãos. Hoje, vamos falar sobre o outro irmão, o Mishra, que está vindo com esse deck azul, vermelho e preto, que é o Mishra's Burnished Banner. Ao contrário do que a gente viu lá no deck do Urza, apesar desse deck também ser um deck muito baseado em artefatos, isso é bem legal, os dois decks se complementam bastante nessa questão, os dois usam bastante a mecânica de artefatos, mas a diferença é que o Urza quer botar um monte de artefatinho pequenininho e atacar com um exército de pequenos artefatos, enquanto o Mishra quer fazer maldades um pouco maiores, botar uns monstrões na mesa e te vencer pela força bruta. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso deckzinho de Commander aqui, já está listado na Liga Magic. Temos o Mishra Eminent One, custa 5, duas qualquer, uma azul, uma preta e uma vermelha, 5 barra 4. No começo do combate, no seu turno, você cria uma ficha que é uma cópia de uma não criatura, artefato que você controla. Então, você cria uma cópia de um artefato que não seja criatura. Exceto que o seu nome é Mishra's Warform e ele é um construto 4-4 em adição aos seus outros tipos. Ele ganha ímpeto até o final do turno e você sacrifica ele no começo da sua End Step. Então, você precisa ter artefatos que não sejam criaturas. Se você não tiver artefatos que não sejam criaturas, você não vai criar essa touca. Então, você precisa ter artefatos que não sejam criaturas para fazer uma cópia desse artefato. Ele vai virar um bicho 4-4. Já é bem maior do que os tokens 1 barra 1 do Urza. E ele ganha ímpeto. E no final da End Step, você sacrifica ele. Então, a gente provavelmente vai ter como usar artifícios de sacrifício para poder fazer coisas aí na maldade. Vamos começar, então. Começando pelo Slow Bad. Slow Bad. Custa 2-1-2. Sacrifica o artefato. O artefato-alvo ganha indestrutível. Legal. Enry. Para quem joga de artefato, uma carta muito conhecida, né? Custa 3-1 barra 2. Custa 1 a menos para cada artefato. E quando ela entra, você tritura 4. E aí, você vira e escolhe o artefato-alvo no seu cemitério. Você pode conjugar aquele artefato. Então, essa questão de sacrificar não é um problema quando você pode voltar do cemitério para o campo de batalha. Fine. Custa 3-3-3. Você pode virar e sacrificar uma criatura. Olha aí. Você está botando o token. Vai ter que sacrificar no final. Já vira e sacrifica a criatura e bota dois marcadores na criatura-alvo que você controla. Ou, você remove um marcador de uma criatura que você controla e cria um tesouro. Ou, você sacrifica o artefato e cria um incling-2-1-curvo-A. Ou, você pode pegar 4 e desvirar ele e fazer tudo isso de novo. Farid. Enterprise Salvager. Custa 3-3-3. Toda vez que um artefato que não seja ficha for colocado no cemitério do campo de batalha, você cria um artefato incolor com o nome de Scrap. E aí, você pode fazer o seguinte. Pagar 2, sacrificar um artefato e escolher um. Coloca o marcador mais um mais um nela e ela ganha ameaça até o final do turno. Ou você pode atiçar a criatura-alvo. Ou você pode descartar uma carta e comprar uma carta. Honestamente, faz muita coisa e eu não acho que nenhuma dessas coisas sejam grandes coisas. Mas, ok. São várias habilidades de uma cartinha. Múzio. Custo 3-1-3. Paga 4. Olha as X cartas do topo do Grimório. Onde X é o maior custo de mana convertido entre os artefatos que você controla. Você pode revelar um artefato entre elas colocado no campo de batalha e o resto no fundo do Grimório. Então, você tem um artefato que custa 10 de mana. Você paga 3. Olha 10 cartas do topo. E aí, coloca um artefato. Você pode revelar um artefato entre elas e colocar no campo de batalha. Isso é forte. Isso é forte. Tá? Remoldadoras audaciosas. Essa carta tava... Talvez eu tenha viajado. Eu tinha uma impressão de que essa carta era cara, mas não é. Custo 3-3-3. Vira sacrificar o artefato. Revela cartas do topo do Grimório. Até revelar um card de artefato e coloca no campo de batalha e o resto no fundo. Lembrando, isso comba bem. Tem uma sinergia ótima com a habilidade do Mistro, tá? E ela causa dano a você igual ao número de cartas reveladas dessa forma. É isso. Não é tão legal. Temos aí o Silasren. É uma criatura artefato lendária. Ele tem parceiro. Já foi bastante utilizado como parceiro, né? Ele é azul e preto. Custo 3-2-2. Toque mortífero. Toda vez que ele causa dano de combate, você escolhe um artefato do seu cemitério. E você pode conjurar ele nesse turno. Mais uma vez, recursão do cemitério pra voltar pro campo de batalha. Até agora já deu pra perceber a pegada do deck, né? Bichão, cópia, sacrifício, volta do cemitério pro campo de batalha. Bem diferente do Urza. Glintraker. Custo 4-1-3. E tem voar. E ele ganha mais x mais 0. Onde x é o maior custo. É o maior mana, né? Valor de mana. Entre os artefatos que você controla. E toda vez que ele causa dano de combate ao jogador. Você pode revelar aquela quantidade de cartas do topo do Grimório. Coloca um artefato revelado dessa forma na sua mão. E o resto no seu cemitério. Mais uma vez, né? Joira. Adoro essa carta. Custo 4-3-3. Toda vez que você conjura uma mágica histórica, você compra uma carta. Uma ótima forma de cardivante, de uma Draw Engine. Mas é aquela deturpação completa do tema, né? Enfim. Mistra, Urza. Aí tem uma Joira. Enfim. Padim. Essa é uma carta que eu tenho que falar pra vocês que... Que é uma ótima adição ao deck do Urza, essa carta. Custo 4-4. Os artefatos que você controla tem resistência à magia. E no início da sua matrição, se você controla o artefato de maior custo de mana convertido, você compra uma carta, né? Ah, tá. Certo. É isso. Ou empatado, no maior. Você compra uma carta. No deck do Mistra faz muito mais sentido porque nós teremos aqui cartas de artefato que tem um custo muito elevado e que provavelmente a gente vai sempre vencer essa batalha nesse deck. Só que o fato de você dar resistência à magia aos seus artefatos é muito bom. Então, é uma adição que eu particularmente pensaria em talvez também colocar no deck do Urza. Transmutador Mestre custa o 4-1-2. Você pode pagar 1, virar ele, devolver o artefato que você controla pra mão do seu dono e colocar o artefato da sua mão no campo de batalha. Isso aqui tem um potencial de dar tanta merda. Tanta merda, mas enfim. Traxos, carta muito boa. Custa o 4-7-7 atropelar. Ele entra no campo de batalha virado e não desvira. Mas toda vez que você conjurar uma magia de história, você desvira ele. É um 7-7 atropelar que entra no turno 4. É muito bom. A Shnod, The Uncarry, é uma das possibilidades aí de segundo comandante. Eu particularmente, assim como eu não trocaria o Urza pela versão alternativa de comandante dele, eu também não trocaria, embora a habilidade da Shnod talvez seja muito interessante até pra você montar, pensar em montar um deck temático pra ela, tá? Ela é um custo 5-4 toque mortífero. Toda vez que você ativa uma habilidade de um artefato ou criatura que não é uma habilidade de mana, se uma ou mais permanente foram sacrificadas pra ativar, você pode copiar aquela habilidade e escolher novos alvos para cópia. Mas sacrificar um artefato pra ativar, pra gerar mana, pra ativar a habilidade, não conta, tá? É interessante essa carta. Temos aí o Brandglade. Brandglade, custo 6-4-4, criatura de artefato. E os criaturas tokens que você controla tem úmpeto. Isso é interessante. Isso é um carinha que seria interessantíssimo ter no deck do Urza, mas não dá porque ele tem vermelho e o Urza não tem vermelho. No começo do combate de seu turno, você cria um Mir 2-1. E aí você pode escolher uma token que você controla, que se você fizer, pra cada outra token que você controla, ela vira uma cópia daquela token. Então, é aquele tipo de coisa. Se você, de repente, tiver várias tokens de tesouro, e aí você escolhe um token de criatura, então cada outro token de tesouro vai virar aquela criatura, né? E as criaturas tokens que você controla tem úmpeto, então já entenderam a maldade que dá pra fazer, né? Temos aí o Get, Lord of the Vault. Eu adoro essa carta. Custo 6-5-5, ele tem Intimidar. Ele não pode ser bloqueado, exceto por criaturas artefatos ou criaturas que compartilham uma cor com ele, que no caso é preto. Você pode pagar X e uma preta e colocar um artefato ou criatura com custo de mana convertido X do cemitério de um oponente no campo de batalha sob seu controle virado. E aí, aquele jogador mila X cartas. Cara, muito legal, muito legal. Você reanima criatura ou artefato do cemitério dos seus oponentes ainda faz eles milarem. Ski Avenged Brawler, custo 6-4-4. Ele tem Voar, Vigilância, Atropelar e Life Link. E você pode pagar 5, exilar do seu cemitério e escolher uma criatura. Você coloca 4 marcadores nela, o marcador de Voar, o marcador de Vigilância, o marcador de Atropelar, o marcador de Life Link. E você pode ativar isso como um feitiço. Aralto da Angústia, custo 5-6-7-5-5. Ele tem Improvisar. Então você pode virar os artefatos que você controla pra pagar o custo de mana dele em color. E você tem Voar. No início da sua etapa final, cada oponente descarta uma carta. Paga 2, sacrifica o artefato. A criatura alvo recebe menos 2, menos 2, até o final do turno. É bem forte, né? Demônio. Não é artefato, mas é um demônio. Tem sinergia com o artefato. Faz maldades. É isso, tá no deck. Dragão Averno Incendiário. Custo 7-5-5. Voar em Ímpeto. Paga 2, recebe mais o X mais 0. Onde X é o número de artefatos que você controla. Workshops Elder. Já viu, né? Só bichão. Porradão. Custo 7-4-4. As criaturas, artefatos que você controla, tem Voar. No começo do combate no seu turno, você pode fazer com que o artefato que não seja criatura se torne uma criatura 0-0. Se você fizer isso, você coloca 4 marcadores nele. Essa é outra carta que pode vir a cair muito bem no deck do Urza também, tá? Essa e o Padin, então, são duas cartas bem interessantes no deck do Urza. Blast Furnace Hellkite. Custo 9-5-5. E ele tem Artifact Offering. Você pode conjurar essa mágica como se tivesse Flash sacrificando um artefato e pagando a diferença no custo de mana entre o artefato sacrificado e essa criatura. Sendo que os custos de mana incluem cor, tá? Interessante. Então, basicamente, ele custa 9. Se você sacrificar um artefato de custo 5, você vai pagar 4 só e você vai poder fazer com Flash. Muito bom. Tem Voar, Golpe Duplo, Criaturas que... Creatures Attack Your Opponent... As criaturas que atacam seus oponentes têm Golpe Duplo. Interessantíssima. E, por último, Colosso da Serralheria, exemplificando bem o porquê que o Mishra quer ter bichão. É um custo 11-10-10. Custa X a menos, onde X é o total de mana dos artefatos não criaturas que você controla. Então, vai só valer um do Sol Ring, dois não sei o quê, mais três não sei o quê lá. Beleza. Deu qual? Deu sete, tá? Esse cara vai custar quatro. E você pode sacrificar dois artefatos para devolver ele do seu cemitério para a sua mão. Então, recursão legal. Aí, vamos para as mágicas. Pilhagem fiel, né? A gente está falando sobre devolver carta do cemitério para a mesa, devolver carta do cemitério para a mão. Então, é uma ótima forma de compra de carta no vermelho. É um looting. Temos aí o Abraid, famoso abrasão, calça energizada da criatura alvo ou destruir artefato alvo. Ok, bem legal. Estamos jogando, pensando em que estamos jogando contra o deck de artefato, né? O Urza. Alimentar ou enxame, eu não gosto. Não gosto. Destrói a criatura alvo ou encantamento alvo, você perde quantidade de vida. É, cara, desculpa, é uma carta horrível. Horrível, horrível. Ah, Thiago, mas no preto não tem destrói encantamento. Gente, é um deck de três cores. Três cores, sabe? É vermelho, azul e preto. Dá para ter cartas muito melhores do que essa. Desculpa, para mim, essa é uma carta horrível. Interação expressiva, é ok. Aquela famosa carta banida, né? Olha três cartas do topo, coloca... Essa carta é bem ok, tá? Ela é bem legal. Atormentar, destrói artefato, criatura ou planeswalk. Adoro, muito bom. Distorção caótica também é uma das minhas cartas favoritas, se não a melhor remoção do vermelho, uma das melhores remoções pontuais do vermelho para mim, resolve qualquer coisa, qualquer problema. Sede de conhecimento, essa aqui é base, cona, né? Instantânea, você compra três, descarta duas a menos que descarte um artefato. Bem ok. Fato ou ficção, eu não gosto, eu não acho mais que essa carta tenha um power level ok, tipo, para commander, como ela tinha antigamente. Realmente, eu não gosto dessa carta. Eu acho que é uma carta facilmente substituível por carta que pode dar mais draus do que isso aqui, sabe? do que deixar seus oponentes escolherem para você. Então dá para a gente mudar, dá para a gente colocar coisa melhor. E devastação estereziária, essa cartinha aqui é muito legal. Ela custa quatro e mais x. Você perde x de vida e cria x power stones, né? Token de coxinha aí, virado. E aí todas as criaturas ganham menos ou menos um até o final do turno para cada artefato que você controla. Isso é uma global, ela vai te fazer perder vida, mas ela em tese também vai te dar uma rampada e ela vai destruir muita coisa. Isso aqui claramente é um hate contra o Urza que é um deck que bota muito token, né? Tokenzinho pequeno, você vai provavelmente às vezes só pagar quatro e destruir tudo ou às vezes você pode pagar cinco, seis para gerar um pouquinho mais de artefato, enfim, matar mais criaturas, etc. Com jurado por pensamento, ele é uma carta que normalmente vai ser um custo um compra dois cards, tá? Novamente, é uma carta que tem muita sinergia com o deck, nossa, afinidade para o artefato, mas dá para se pensar em coisas melhores. Quer um guia de upgrades para esse deck? Então deixa nos comentários aí, Thiago, traz o guia, gostei muito do deck do Mishra, quero melhorar ele, então traz um guia de upgrades para esse deck para mim, por favor, só vou trazer se vocês deixarem nos comentários. Por último, mas não menos importante, o maravilhoso Ato Blasfemo, né? Cara, uma global aí, Stepple, de vermelho no comando, é causa 13 de dano a cada criatura, custa um a menos para cada criatura na mesa, para pagar um global. Artefatos, ó, ó, a diferença, tá? Uma coisa que eu não falei, o deck do Urza, 36 criaturas, deck do Mishra, 21, já percebemos aí a diferença. Olha a quantidade de artefatos do deck do Mishra, 30, então vamos lá, Anel Solar, muito bom, Bijo Teredo, viajante, não gosto, mas, enfim, é coisa pessoal minha, já falei, é, Cápsula do Executor, paga 2 vira, sacrifica e destrói a criatura não preta alvo, horrível, tipo, ah, mas é um artefato, beleza, você só tá botando isso no deck, porque o artefato eu acho horrível. Mag Bomba Nilista, bem legal, sacrifica, exila todos os cards do cemitério do jogador alvo, se você, quando ela vai pro cemitério, você pode pagar um pra comprar a carta, bem ok essa carta, ídolo do Oblivion, paga 2 vira como uma carta, só ativa se você tiver criado uma ficha, em tese, desde que o Mishra esteja em campo, a gente vai criar uma ficha todo turno, em tese, tá, você pode pagar 8, sacrificar ele e criar um Eldrazi 10-10, honesto, é o que o deck quer fazer, inclusive você pode copiar isso aqui e depois pagar 8 pra criar o Eldrazi sem precisar sacrificar isso aqui, sinergia bacana com o comandante, pedra felauar, muito boa, bicorna do culto do Izonin, toda vez que um ou mais artefatos que você controla deixarem o campo de batalha durante seu turno, cria uma ficha de artefato com o structo 1-1, esta habilidade é desencadeada apenas uma vez a cada turno, você pode sacrificar o artefato e ele causa um de dano, é um dreninho aí, ok, diagrama de servos, não gosto, custo 2, quando entra bota um token de servo, quando vai pro cemitério também bota, cara, não gosto porque, assim, ah, beleza, ô Thiago, com o Micho é muito bom, você vai ter um diagrama de servos que você vai copiar com o Micho, vai ser um 4-4, você vai se sacrificar no início da letra pra final e vai criar um servo, pô, muito bom, cara, concordo, nesse aspecto é muito bom, mas eu acho que dá pra pôr coisa melhor, eu honestamente acho que dá pra pôr coisa melhor, eu não gosto de diagrama de servos. Esfera Mnemônica, custo 2, paga 2, sacrifica ela, compra 2 cartas, por exemplo, isso aqui com um comandante, eu acho bem melhor do que o diagrama, eu prefiro comprar carta do que botar token de um servo, afinal de contas, o nosso deck não é de tokenzinho pequenininho, é de bicho grande. Fonte Coridia, também a mesma coisa, só que ela entra, compra uma carta, quando vai pro cemitério você compra uma carta, então é uma carta que pode virar um bicho 4x4, vai bater, depois vai ser sacrificado, vai te comprar uma carta, ok. Fonte do micossintetizador, custo 2, quando entra ou é colocado no cemitério, você pode procurar uma carta de terreno básico, revelá-la e colocar-la na sua mão, ok, nada de ofensivo. É, Mind Stone, muito boa, Prisma Profético, eu não gosto, não gosto disso, tá? Tudo bem, a gente vai copiar, vai comprar carta, mas não gosto. É, Ressonador Estriônico, lindo, belo reprinte, né, isso aqui pra copiar habilidade desencadeada, Cinete Arcano, ótimo, Ramp de custo 2, Cinete Mir, custo 2, Ramp, Cinete Rack, Ramp de custo 2, Esfera do Comandante, Rampzinho de custo 3, Espelho Amaldiçoado, ele não só é um Ramp, como ele tem habilidade de quando entra no campo de batalha, você pode fazer com que ele se torne uma cópia de uma criatura que está no campo de batalha, só que ele tem ímpeto, tá? Muito bom, isso aqui tá 34 reais, é um ótimo reprinte. Pedra do Oblivio, custo 3, você paga 4, coloca o Marcador de Destino na Permanente Alvo, e aí você pode pagar 5, sacrificar a Pedra do Oblivio e destruir cada Permanente que não tem o Marcador de Destino, depois remove todos os Marcadores de Destino. Bem ok essa carta. Arquivo do Edro, Rampzinho, Kidadral, Dínamo do Estrange, um belo de um Ramp, custo 4, adiciona 3 mana. Entre Posto, custo 4, tem muita habilidade. Paga 1, vira, descarta uma carta, ganha 4 de vida. Paga 1, vira, paga 1 de vida, cria um Gold, um Bod, 0-1. Paga 1, vira, sacrifica uma criatura, devolve artefato, cemitério pra sua mão. Relevante. Paga 1, vira, sacrifica o artefato, compre uma carta. Ótimo pra esse deck, essa carta, muito boa. Temos aí, Machine Gods FG, cartinha nova, custo 4, você pode fazer com que ela entre no campo de batalha, como uma cópia de qualquer criatura no campo de batalha, exceto que ela é um artefato que tem vira, adicionando uma mana azul. Então, basicamente, paga o 4, tô fazendo uma cópia de uma criatura no campo de batalha, sendo que eu ainda tô gerando uma mana azul. Muito interessante. Uma carta aqui que eu achei maravilhosa, reprinde, é o motor do Litoforme, é uma carta que eu tô querendo pra minha coleção um tempo, então esse reprinde aqui vem bem a calhar. É custo 4, artefato lendário, e ele basicamente é um ressonador histriônico, né, pampado, né. Você pode pagar 2 e copiar a habilidade ativada ou desencadeada, escolher novos alvos. Pode pagar 3, copiar a mágica de tentadoria e feitiço que você controla e escolher novos alvos, ou pagar 4, copiar a mágica de permanente alvo que você controla. Cara, esse aqui é muito maneiro, muito maneiro. Smelting Vet, custo 4, artefato onde você paga 1, sacrifica outro artefato e revela as 8 cartas do seu grimório. Coloca até 2 artefatos que não sejam criaturas, com o total de mana menor ou igual ao valor de mana do artefato sacrificado entre elas no campo de batalha e o resto no fundo do seu grimório em qualquer ordem. Interessante. Bom que você pode fazer isso aqui em qualquer momento, não só como feitiço. Engrenagem de espelhos, custo 5 artefatos, toda vez que um artefato que não seja token entrar em campo de batalha sobre o seu controle, você pode pagar 2. Se fizer isso, você cria uma token que é uma cópia daquele artefato. Edro da Pedra Anínica, também custo 6, agressão a 3, você pode sacrificar para comprar 3 cartas. Espinha dorsal de Issa, custo 7. Quando ele entra em campo de batalha, você destrói a permanente. E toda vez que ele é colocado no cemitério, você pode devolver ele para a sua mão. Muito bom isso aqui, hein? Ficar fazendo cópia disso aqui é maneiro. E por último aqui, Wandrose Crucible. Custo 7. Espinha permanente, você controla, tem Ward 2. No começo da sua endstep, você mila duas cartas e aí exila uma carta que não seja um terreno aleatoriamente do seu cemitério. E você copia ela, você pode conjurar a cópia sem pagar o custo de mana. É isso. E por último, mesma coisa nos terrenos. Nós vamos ter a base de mana muito, 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 muito parecida com a base de mana no deck de Urza. Tirando que a gente vai ter aqui uma paisagem infinita que a gente não tem no deck do Urza, tá? O deck do Urza tem umas cartinhas que a gente viu ali que pode buscar planície, etc e tal, te ajudar a dar um ramp diferenciado. Não tem a paisagem infinita, nós temos aqui no deck do Mishra e se eu não me engano é só isso. Ruína enterrada também não tem no deck do Urza, tem até porque nesse deck a gente vai usar bastante essa mecânica de jogar coisa para o cemitério, de sacrificar, então vale a pena a gente poder retornar. E, gente, eu acho que basicamente é isso. Tem uma torre do Relicário também, eu acho que no deck do Urza também não tem. Eu acho que basicamente é isso que eu tinha para falar sobre esse deck. Eu gostei bastante. acho que comparando com o deck do Urza esse deck aqui é um deck que tem muito mais espaço para melhoria, mas acho que, cara, são dois decks que eu imagino que sejam dois decks muito gostosos de se jogar porque eles têm uma proposta parecida porque eles vão trabalhar muito a questão dos artefatos, porém, eles vão estar totalmente opostos na questão onde o deck do Urza quer fazer um monte de bichinho para bater no Mishra com vários com exército de bichinhos, né, artefatos com voar que vão ganhar mais um, mais um, etc, etc, enquanto o deck do Mishra ele vai fazer bichão, ele vai copiar artefato, vai comprar carta para caramba, vai jogar artefato para o cemitério, vai sacrificar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro. Então, assim, eu acho que vão ser novamente dois decks muito legais de se jogar comparando os dois. Para o meu gosto, pessoal, eu gostei mais do deck do Urza, mas eu estou muito curioso de testar os dois decks assim que a Epic Game, nossa parceira aqui, receber esse produto, esse material, eu vou trazer para vocês não só o unboxing, mas também o gameplay e, óbvio, se vocês quiserem as dicas de upgrade, deixem nos vídeos, já saiu o vídeo de análise do deck do Urza e está saindo agora o análise do deck do Mishra, então já deixa aquele like nos vídeos, deixa o comentário pedindo aí as dicas de upgrade e se vocês estão chegando no canal agora, obviamente, não se esqueçam de se inscrever para me ajudar a bater, quem sabe, os 16 mil inscritos até o final do ano, já pensou? seria aí uma coisa bem legal e eu ia comemorar muito com vocês se isso acontecesse. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, obrigado por terem assistido mais um vídeo, tem muita coisa boa vindo pela frente, podem esperar, a Guerra dos Irmãos vai chegar com o tudo, estou muito hypado para essa nova coleção. Ó, beijo no coração de vocês, até a próxima, falou, valeu!